Ei! Encou-se coitada com o bambu no oito proclamada! Encou-se ei! Ei, joão! Ei, amigo! Encou-se ei! Ei, ma bambu, ma bambu, jatulé! Ai, aiê! Oi, tumbi ei! Ma bambu, ma bambu, jatulé! Ai, aiê! Vó, tumbi ei! Ei, ma bambu, ma bambu, jatulé! Ai, aiê! Vó, tumbi ei! Ma bambu, ma bambu, jatulé! Oi, tumbi ei! Ma bambu, jatulé! Ai, aiê! Vó, tumbi ei! Amor, 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 amor. Amor, amor, amor. Amor, 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 amor. 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 Amor, amor. Amor, amor. Amor, amor. Amor, amor. Amor. Amor, 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 amor. E oi, 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 oi